Olá, bem-vindo ao nosso primeiro vídeo da nossa série de aulas sobre o Google. Nesse primeiro vídeo ou nessa primeira aula, nós vamos falar sobre o Google Tag Manager, o famoso GTM. Como você pode utilizar? Nessa aula em específico, nós vamos falar sobre a criação e a instalação de tags através do Tag Manager. Isso a gente vai ver na prática daqui a pouco. Então, o que é uma tag, né? Antes da gente começar. Uma tag é um código que você precisa colocar dentro do seu site para poder mensurar suas conversões. Então, você está fazendo, por exemplo, um trabalho de conversão através do Facebook. Você quer atrair tráfego através do Facebook para o seu site. E você precisa saber se as pessoas estão comprando esse produto. Como que você faz isso? Instalando uma tag do Facebook ou pixel do Facebook dentro do site para poder mensurar. se os seus cliques, se as pessoas que estão vindo do Facebook estão convertendo lá dentro do seu site. E para entender que campanha que está gerando melhores conversões ou não. Então, a gente vai ver como instalar. Não só o tag do Facebook, mas se você faz campanhas de AdWords, se você faz campanha de LinkedIn, Twitter. E se você quer mensurar todas as suas conversões através do Analytics, a gente vai ver como fazer isso através do Tag Manager. E aqui eu trouxe alguns tópicos também que a gente pode trabalhar pelo Tag Manager. Por exemplo, a taxa de rejeição. Então, primeiro, o que é uma taxa de rejeição? Dentro do Analytics, há uma contabilização chamado HIT. Ou seja, o que é um HIT? Toda vez que a pessoa entra no seu site e interage, clicando num botão, convertendo, comprando um produto, um serviço, respondendo um formulário, isso é chamado HIT. Então, toda vez que isso acontece, o Google identifica que há uma interação no seu site e ele elimina a taxa de rejeição. Porém, se a pessoa entrou no seu site, entrou na sua landing page e não gerou HIT, ele pode ter uma taxa de rejeição. Um exemplo clássico. Você está mandando tráfego para o seu site e você tem uma landing page. E aí a pessoa entrou na sua landing page, ficou lá 10 minutos lendo a sua landing page e saiu sem gerar um HIT. O que o Analytics vai entender? O Analytics vai entender que a pessoa entrou, ficou 0 segundos e saiu. E ocorreu aí uma taxa de rejeição. Então, o Analytics só identifica essa taxa de rejeição se o HIT for gerado. E aí, através do Tag Manager, você pode gerar um HIT de tempo. Por exemplo, a pessoa ficou 10 segundos no seu site, o Google identificou e ele eliminou a taxa de rejeição. Fora isso, todas as pessoas que entrarem no seu site e não interagirem, você vai ser contabilizado como uma taxa de rejeição. Então, através do Tag Manager, você consegue diminuir a taxa de rejeição. Através de tempo, como por exemplo, colocando um tempo de 10 segundos. Através de scroll, a pessoa chegou até o final da página. Enfim, existe uma série de opções para você gerar e diminuir a taxa de rejeição dentro do Analytics com o Tag Manager. Além disso, a gente pode mensurar a conversão. Então, você deve ter algumas iniciativas online, fazendo campanhas de Facebook, fazendo campanhas de Twitter, campanhas de SEO e assim por diante. E você quer identificar onde você teve o seu melhor retorno. Qual iniciativa de marketing está te trazendo os melhores retornos? Então, através do Tag Manager, você também consegue mensurar quais iniciativas, quais campanhas geraram tráfego e que tráfego te trouxe o melhor retorno. Então, uma combinação de Tag Manager com o Search Console, você vai conseguir mensurar isso. E por fim, a lista de remarketing. Você consegue criar as listas de remarketing através do Tag Manager. É possível, inclusive, criar uma lista de remarketing dinâmica e aí você, obviamente, já entra num sistema mais avançado, no caso de ter um e-commerce, por exemplo. Um e-commerce que tem lá diversos produtos, você tem lá mil produtos e aí você não vai querer gerar individualmente as listas de remarketing através do Analytics ou através do AdWords. Então, você pode gerar dinamicamente através do Tag Manager. Então, esses são somente três itens que você pode trabalhar com o Tag Manager. E ele, obviamente, pode te ajudar numa série de relatórios de desempenho dentro do Analytics. Enfim, eu vou mostrar para vocês na prática agora a primeira parte, que é como colocar uma tag dentro do seu site através do Tag Manager. Então, vamos lá. Bom, pessoal, vamos lá então. Começando aqui, já estou no computador. Eu vou entrar aqui no Tag Manager. Tagmanager.google.com Vou abrir aqui numa segunda aba, porque daqui a pouco a gente também vai entrar lá no AdWords e no Analytics para pegar o Analytics e colocarmos uma tag e também para a gente pegar as informações lá do Facebook e a gente gerar uma tag aqui com o Tag Manager. Então, dentro do site da Expert Digital, você encontra informações aí de como fazer a sua primeira instalação do Tag Manager. Então, você coloca a tag do Tag Manager dentro do seu site e ele vai gerar essa tag aqui. Eu vou entrar aqui então. Como eu falei, lá você tem um passo a passo para gerar a sua tag. Essa tag aqui você coloca dentro do seu site. Então, como é que eu faço para primeiramente colocar a tag do Analytics através do Tag Manager no meu site? Então, vem aqui, adicionar uma nova tag. Pode colocar aí o GA Analytics. E seleciona aqui, ó, Google Analytics. Universal Analytics. Clica nele. E aqui você vai colocar o seu código de acompanhamento. Então, eu vou entrar lá no Analytics. Então, eu estou aqui dentro do Analytics. Tenho aqui as minhas informações de tráfego. Eu venho aqui em Administrador, Informação de Acompanhamento e Código de Acompanhamento. É esse código aqui, ó, que eu devo copiar e colar aqui. Depois disso, qual o seu tipo de acompanhamento? Ah, eu quero visualizar página. Então, você deixa essa opção marcada e clica aqui em Continuar. E aí, dentro do Analytics, você quer pegar todas as informações de todas as páginas. É só você clicar aqui, então, ó, todas as páginas. Feito isso, você vai clicar aqui em Criar Tag. E aí, essa tag já vai ser gerada dentro do Tag Manager. Feito isso, você clica aqui em Publicar. E aí, a sua tag já vai estar funcionando dentro do seu site. Então, o seu Analytics já vai estar instalado lá dentro do seu site. Eu não vou clicar aqui, porque eu já tenho uma tag do Analytics criada. Que é essa daqui, ó. Então, ela já foi criada e eu já publiquei. Ou seja, o Analytics já está captando todas as informações dentro do meu site. A segunda tag que eu gostaria de mostrar é a do Facebook. Bom, você vai pegar lá o seu pixel dentro do Facebook, então. E aí, você vai fazer o seguinte. Dentro do site da Expert Digital, você tem informações lá de como gerar esse pixel dentro do Facebook, etc. Então, você pode gerar esse pixel lá no Facebook, para poder colocar aqui dentro da nossa tag. Deixa eu até entrar aqui no site da Expert Digital. Então, está aqui. Estou no site da Expert Digital. Basta vir aqui no final e pesquisar por pixel. Está aqui, ó. Então, você vai acessar e vai ver lá como gerar o pixel. Então, tem aqui o passo a passo. Para você gerar o pixel do Facebook. Todos os detalhes. E aí, você só pega o pixel. Entra aqui e adicionar uma nova tag. Pode colocar aí, pixel Facebook. E aqui, ó. A gente não tem as opções. Mas você vem aqui, ó. Tag HTML personalizada. Vai colocar o pixel aqui, nessa tag, nesse campo. E continuar. E aí, você pode selecionar aqui, ó. Colocar todas as páginas. E também pegar o pixel do Facebook em todas as páginas, através do Tag Manager. Feito isso, só clicar aqui em criar tag e publicar. Pronto. O pixel do seu Facebook já está instalado no site. Agora, você pode gerar as conversões dentro da própria ferramenta. Enfim, esses eram os dois, as dois Snips, as duas Tags que eu queria mostrar para você, que a gente pode fazer dentro do Tag Manager. Enfim, espero que você tenha gostado. Eu termino por aqui. Um grande abraço. E até a próxima aula. E aí, vamos lá.